Fala galera! Quem gosta de filmes sobre serial killers que levante a mão. Mas você já se perguntou até que ponto estes hediondos personagens que nós aprendemos a amar estão de acordo com a realidade? Será que eles se parecem com criminosos da vida real ou existem apenas no terreno da fantasia? Neste vídeo você vai conhecer os 5 psicopatas mais realistas do cinema. Prepare-se para muitas surpresas. Vem comigo que está começando o horrorpédia. A lista apresentada neste vídeo não é meramente minha opinião. Eu entendo porra nenhuma de psiquiatria. Então, para balizar o meu ranking, usei como referência uma pesquisa realizada pelo psiquiatra belga Samuel Leistad, da Universidade Livre de Bruxelas, que no intuito de eleger o psicopata mais verossímil dos cinemas, reuniu 10 renomados colegas de profissão. E no intervalo de três anos, esse grupo de psiquiatras assistiu cerca de 400 filmes e separou 126 personagens que possuíam ali algum tipo de transtorno mental. Essa matéria está disponível no Getro.com.br. O link está no card e na descrição do vídeo. Como eu não dispunha de três anos da minha vida para gastar elegendo psicopata, além da pesquisa do Dr. Leistad, eu criei três regrinhas básicas para deixar menos difícil a minha triagem. E essas três regras são... Primeira, personagens sobrenaturais descartados. Não dá para confiar em alguém que fica morrendo e ressuscitando. De cara, estão fora o Jason, o Michael Myers, o Freddy Krueger, o Chuck e mais uma cacetada de outros. Segunda regra. Os personagens precisam ter alguma morte no currículo. Não basta ser o lelé da cuca e possuir um desvio comportamental. É preciso ter as mãos sujas, expulsos. O Gordon Gekko, de Wall Street. A Amy Wilkes, de Louca Obsessão. O Jack Torrance, de O Iluminado, entre outros. E a terceira e mais importante regra é... Personagens baseados em criminosos da vida real também não são elegíveis. O objetivo da lista é encontrar os psicopatas mais realistas da ficção. Aqueles moldados pela inteligência dos roteiristas. estão fora o Henry Lucas, de Henry, retrato de um assassino. O Hans Becker, de Anne, o vampiro de Düsseldorf. E o Werner Kniecek, o psicopata de medo. O filme que eu já comentei aqui no quadro dos perturbadores. Regras estabelecidas. Vamos ao que interessa. Inaugurando nosso ranking em quinto lugar, Alexander Delarge. Personagem interpretado por Malcolm McDowell em Laranja Mecânica. Clockwork Orange, de 1971. Clássico dirigido por Stanley Kubrick. A trama do longa é ambientada num Reino Unido marcado pelo autoritarismo. Neste futuro distópico, Alex e sua gangue de jovens marginais, os Drugs, tocam o terror, espalham o caos através de atos de crueldade extrema. A violência faz parte do dia a dia do Alex. Para ele, é uma espécie de diversão. Nós o vemos como sentar a porrada num indigo, lutar contra uma gangue rival. E na cena mais incômoda e memorável do filme, invadir a residência de um casal de idosos, espancar o marido e abusar da esposa. No papel do treslocado Delarge, Malcolm McDowell dá um show. Este, sem dúvida, é o ápice de sua carreira. Considerado uma das obras mais icônicas de Kubrick, Laranja Mecânica é um filme perturbador que, através de imagens chocantes, promove uma discussão acalorada sobre delinquência juvenil, livre arbítrio e a corrupção moral das autoridades. Na quarta colocação, temos o ladrão e serial killer Benoit Petois, de Aconteceu Perto da Sua Casa, C'est-à-River, pré-du-chevou, ou Man Bites Dog, o título internacional, documentário belga de 1992. Eu chamei o personagem de ladrão, mas, na verdade, o ato de roubar é uma desculpa que o cara dá pra si mesmo na hora de liberar o seu desejo assassino. O Benoit é um sujeito extremamente preconceituoso, não gosta de mulheres, gays, negros, estrangeiros, mas, tendo a oportunidade, ele mata o primeiro que aparecer na sua frente, sem discriminar idade, sexo ou raça. Ao fazer amizade com um grupo de cineastas, ele passa a matar a torto e a direito para que os filmmakers possam documentar seus atos bárbaros. Expostos a toda aquela violência, em pouco tempo, os envolvidos com as filmagens passam a participar dos crimes, tornando-se cúmplices, colocando suas vidas em risco ao confiar naquela figura nefasta, sem valores morais. A fotografia em preto e branco e o tom documental, ainda que falso, ajudam a tornar a acontecer o perto da sua sua casa, uma experiência pra lá de incômoda, que discute a espetacularização da violência e até onde o ser humano é capaz de ir, para realizar os seus desejos mais primitivos. Chegando na terceira posição, o dissimulado Senhor Murata, o assassino de Cold Fish, Sumetai Netayou, produção japonesa de 2010. Não se deixe enganar por aquele idoso, aparentemente gentil, comerciante de peixes ornamentais. Por trás, se esconde um homem frio e calculista, que ao lado da esposa Iko, encontrou o método perfeito para se livrar da concorrência. Despachá-los desta para melhor. Coitado do inocente Nobuyuki, que se deixou levar pela conversa confiada do manipulador Murata e acabou se tornando cúmplice dos seus crimes. Cúmplice e aluno também, porque mesmo sem querer, ele acabou recebendo aulas de envenenamento, desmembramento, desossamento e tantos outros entos, além de ocultação de cadáver. O filme é baseado em uma série de crimes reais ocorridos no Japão e, por pouco, o Senhor Murata não entrou nessa lista. Porém, o personagem não é baseado diretamente no assassino que cometeu esses atos, então eu resolvi incluí-lo. Sorte sua que agora pode conhecer melhor este singelo cidadão. Para quem acha que já viu de tudo em filmes sobre psicopatas, Cold Fish é uma grata surpresa. No segundo lugar do pódio, o vingativo Max Carey, personagem de Robert De Niro em Cabo do Medo, Cape Fear, de 1991. Após 14 anos na cadeia, Carey está de volta ao convívio da sociedade, determinado a transformar no inferno a vida do defensor público Sam Bolden, que ocultou uma prova durante o seu julgamento, prova essa que poderia ter evitado a sua prisão no passado, quando ele foi acusado de estupro e agressão. No intuito de atormentar não só o advogado, como também a família dele, Max dá início a uma série de tensos e ardilosos jogos de gato e rato. No papel do psicopata, De Niro entrega uma performance poderosa. A loucura e a sede de sangue do seu Max Carey são quase palpáveis. Uma coisa que eu não sabia e só fui descobrir recentemente é que o filme é a adaptação de um livro publicado em 1957. Olha ele aqui em mais uma edição fodástica da Dark Side Books. A caveira trouxe para o Brasil a obra do autor John D. McDonald, que rendeu duas adaptações cinematográficas. Uma em 1962, que em nosso país recebeu o título de Círculo do Medo. E esta que eu estou comentando, estrelada por Robert De Niro, que serviu de inspiração para o design do livro da Dark Side. Quem já assistiu ao filme sabe que tudo isso são tatuagens do personagem. Olha só a lombadinha que legal. Aqui dentro, inclusive, tem uma foto do De Niro exibindo as suas tatuagens. Uma das cenas mais memoráveis de Cabo do Medo. Livraço tão tenso e envolvente quanto o longa-metragem dirigido por Martin Scorsese. A caveira é muito criteriosa com tudo que ela publica, então pode comprar sem medo. E sem trocadilho também. O link para adquirir essa obra sensacional está na descrição do vídeo. E no primeiríssimo lugar do ranking, o matador de aluguel Anton Chigur, vivido por Javier Bardem em Onde os Fracos Não Tem Vez. No Country for Old Man, o premiadíssimo longa-metragem dos irmãos Coen. Contratado pelo chefe de uma quadrilha criminosa para recuperar uma mala de dinheiro que se perdeu, se perdeu durante uma negociação de drogas que deu errado, Chigur não pretende poupar ninguém em seu caminho. Sombrio por natureza, sempre usando roupas pretas, quando ele está em cena, a gente já espera pelo pior. Porque o cara está sempre calmo, nunca esboça nenhum tipo de nervosismo, nunca está ofegante. O senhor da situação, a encarnação do mal em pessoa. O seu modus operandi vai desde estrangulamento até o uso de um cilindro de ar comprimido como pistola. Matar para o Chigur é extremamente natural, algo que ele decide no cara ou coroa. Uma interpretação magistral de Bardem que acabou lhe rendendo o Oscar de melhor ator. Antho Chigur é, sem dúvida, o psicopata mais realista do cinema, por seu perfil impiedoso que não expressa nenhum sentimento de remorso ou humanidade. Se você esperava ver o cannibal Hannibal Lecter nessa lista, sinto decepcioná-lo, decepcioná-la. Segundo o Dr. Samuel Weistad, esse tipo de personagem super inteligente, calculista, que gosta de estímulos intelectuais como artes e música clássica, é capaz de matar sem deixar rastros e consegue adivinhar o que suas vítimas vão fazer antes mesmo que elas o façam, não existe na vida real. É o chamado psicopata de Hollywood, só existe nos filmes. E aí, gostou da lista? Deixe sua opinião nos comentários. Diga também qual é o seu psicopata cinematográfico favorito, independente dele ser realista ou não. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima!